Música Campeonato Baiano de Juiz Profissional, vou conversar agora com a deputada federal Alice Portugal Primeiro, deputada, obrigado por ter aberto o espaço na agenda tão movimentada de Brasília Para vir aqui prestigiar, né? Aqui também está rolando o primeiro campeonato de jiu-jitsu para atletas de jiu-jitsu E é uma felicidade recebê-lo aqui Para mim também, Paulo, quero te parabenizar, parabenizar a Federação Baiana também, através de Ricardo E dizer que o nosso objetivo é o tatame, mas para além do tatame O esporte é uma ferramenta maravilhosa de inclusão social E nós aqui na Bahia, através da SUDESB, dirigida hoje por alguém que já foi ministro do esporte Vicente Neto, tem uma sensibilidade especial para as artes marciais, para o jiu-jitsu E compreende também que o para-esporte é algo que inclui, que resolve do ponto de vista devida A participação social dessa juventude Então é realmente algo muito importante Ressalta campeões, revela talentos Como você mesmo acaba de citar tantos talentos Que saíram aqui do último Mundial E já estão se preparando para um novo Mundial Mais de 15 anos que não tem no Mundial Muito bem, e aqui com essa estrutura maravilhosa Isso que eu ia falar para a senhora, deputada É sempre, eu sou do Rio de Janeiro, é sempre uma alegria vir na Bahia Porque é o único, eu viajei esses ginásios todos É o único ginásio do Brasil, acho que até do mundo Que é de frente para o mar Atravessar a rua e já cair na praia de Pitanga Isso não existe em lugar nenhum do mundo Fora a qualidade da estrutura, iluminação profissional Isso aqui está muito bem cuidado E para valorizar, o DESB instalou-se aqui ao lado Então o governo do estado da Bahia Através da superintendência do Desporto Valoriza e protege esse espaço Para garantir que ele tenha vida, conservação E que aqui, daqui, a Bahia continue sendo exportadora de talentos Na área das artes marciais E do jiu-jitsu Que hoje é, sem dúvida, algo que é a síntese das artes Então eu quero parabenizar vocês Dizer que eu estimulo o esporte, sou da área de educação Estimulo o esporte como ferramenta de inclusão social Todos os anos coloco emendas do orçamento da União Que é dinheiro do povo na SUDESB Para o desenvolvimento do desporto E por isso circulo com facilidade e fraternidade Nos ambientes esportivos baianos Parabéns e contem conosco humildemente Para ajudar o esporte como elemento fundamental Do desenvolvimento humano brasileiro Eu queria aproveitar e dizer aqui para o povo baiano o seguinte Às vezes as pessoas que não são ligadas ao esporte Criticam um investimento grande numa área dessa Mas aí fica a pergunta Como é que você vai trazer campeonatos de grande porte Um mundial para um local que Se você não tiver um local adequado Aqui, eu costumo dizer, pessoal Está a R$ 9,00 de táxi do aeroporto É muito perto, é de frente para o mar Então eu acho que vale a pena isso aí Então parabéns pela coragem Porque não é todo mundo que tem coragem de colocar dinheiro no esporte E essa vida conturbada lá de Brasília Dinheiro público que precisa ser bem utilizado Utilizado para o desenvolvimento humano Quando o Brasil participa das Olimpíadas E que fica lá no quadro Um quadro moderado Já foi muito baixo, agora é moderado De medalhas Se pergunta por que, o que é que há É porque nós temos ainda uma carência de centros esportivos Como esse no Brasil Nós precisamos ter centros de excelência Para o esporte de alto rendimento Mas precisamos fortalecer o esporte escolar O esporte da base As ligas esportivas As federações De todas as modalidades Aqui na Bahia a gente tem tido muito êxito Acaba de acontecer os jogos universitários Os jogos estudantis estão em curso E quando a Sudésbio leva os jogos estudantis Leva junto caravanas do esporte Para mobilizar os leigos Os que não são praticantes cotidianos E as crianças É muito importante entender Que o esporte é cidadania É saúde Mas é acima de tudo inclusão social Para termos craques Precisamos derrotar o outro craque E o esporte É um elemento crucial Para focar a juventude Em ações úteis Em ocupar a cabeça Aqui na Bahia a gente diz Cabeça vazia Oficina daquele Ricardo já que a deputada levantou Levantou a bola do craque Que é Você tem a campanha do jiu-jitsu contra as drogas Exatamente Em primeiro lugar Agradecer a nossa deputada Tira o seu domingo Estar aqui conosco Veio aqui nos prestigiar Esse banho é muito importante E todo esse apoio Nossa deputada Obrigado Trabalhando né Ricardo Pessoal acho que os caras Saem de Brasília e não fazem nada Estão aqui trabalhando Exatamente A Federação Bahia do Jiu-Jitsu Tem o lema de jiu-jitsu contra as drogas Com esse objetivo social acima de tudo E agradecer a nossa deputada Agradecer a Bobô Agradecer ao Sudésbio É o membro do estado Que está nos ajudando No esporte Isso é importante Na formação Toda sociedade que tem o esporte Tem os cidadãos bons Obrigado deputada Por estar aqui presente Apesar da crise né Ricardo Então o Sansei Ricardo É um símbolo Do jiu-jitsu na Bahia É um símbolo do jiu-jitsu Nós temos hoje A organização do primeiro campeonato De para-jiu-jitsu Marley de coordenando Que é mãe do campeão Igor E isso pra nós É um orgulho Uma mulher Eu fiz uma das primeiras entrevistas Do filho dela Pois é E hoje Evidentemente Através Desse tipo de movimentação Campeões São revelados Então parabéns Só pra concluir Falando do filho dela Deputada Um menino começou No campeonato Justamente estadual Na época Era lá na Barra Foi a primeira entrevista Acho que depois Ele teve a Abu Dhabi Já foram os Estados Unidos Ou seja Começou uma carreira Aqui na É importante Apoiar os estaduais Sem dúvida E o esporte paralímpico Não há dúvida Que ele hoje Ganha um relevo social Importante E a recuperação A adequação A vida cotidiana Veja o Igor O Igor tem um grau Moderado de autismo E o esporte Transformou o Igor Em um garoto Um jovem Entrevista Produtivo Questiona o governador Já está assim Já está assim É realmente É um fenômeno Então gente Esporte Saúde Cidadania Inclusão social Obrigado então deputada Obrigado Obrigado aí Ricardo Paulo Jesus Campeonato Baiano Jiu-Jitsu Profissional Diretamente do Centro Panamericano De Judô Salvador Bahia